Pessoal, vamos falar sobre a situação da economia brasileira e como isso vai afetar a questão política. A economia está indo muito bem. Essas notícias foram sugeridas por Tainan, Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembre-se que eu tenho feito um segmento chamado Giro pela Política no Rumble. É um vídeo único em que eu falo de todas as notícias de política lá no Rumble, porque a gente pode falar com mais liberdade. E eu estou falando hoje, por exemplo, da incrível novidade que a gente ficou sabendo hoje. Que jornalistas brasileiros são majoritariamente de esquerda. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Vou falar também da briga da Simone Tebet com a Michele Bolsonaro e a pesquisa da Paraná Pesquisas que deu empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Tudo isso eu estou falando lá no Giro pela Política do Rumble. Está o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Mas vamos falar sobre a economia aqui, porque realmente as notícias são muito boas. Olha só, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu não imaginava que essa onda positiva na economia fosse durar tanto e fosse ser tão significativa agora, nesse momento. Porque, como vocês sabem, o resto do mundo todo está passando por dificuldades. E o Brasil não existe fora do resto do mundo. Ele tem muitas trocas com o resto do mundo. Mas, impressionante, de forma realmente impressionante, a economia brasileira está indo muito bem. O PIB cresceu 1,2% no segundo trimestre. Ou seja, se você contar só primeiro e segundo trimestre, já deu aí um aumento maior do que o pessoal estava estimando para o ano todo aqui no Brasil. E parece que a economia continua aquecida. Ou seja, a expectativa é que cresça ainda mais. Estão falando em anualizar isso daí para 4,7%. Se for isso, foi um dos maiores aumentos do PIB da história do Brasil. E isso, se você considerar que foi pouco depois de uma pandemia, é um feito enorme. Nenhum país está conseguindo isso. Saiu o resultado agora. Se você ver aqui, eles botaram uma imagem aqui, pegando a época do Lula. Porque o Lula pegou aquele boom das commodities, que o Brasil cresceu muito por causa do boom das commodities. Não teve nada que o Lula fez ali para merecer isso. Para tentar jogar alguma luz. Não, olha só como o Lula foi bom também. Esquece isso daqui. Lorota, não faz diferença nenhuma. Mas é impressionante realmente a recuperação aqui em V. Paulão Guedes falou, vai ter recuperação em V. Olha aqui, aqui. V certinho. Caiu na pandemia, subiu logo em seguida. E agora continua subindo a economia brasileira. Realmente impressionante isso. Não esperava. Nem o mais otimista esperava uma coisa tão boa assim. E o bacana é isso. É que a coisa continua crescendo. O IGPM teve deflação de 0,70% em agosto. Estavam esperando uma queda de 54%, 0,54%. Teve uma queda de 0,70%. Uma queda maior do que eles esperavam. Isso significa, de novo, sabia-se que iria haver deflação em julho. Porque julho teve a diminuição do ICMS do combustível. Aí, algumas pessoas começaram a falar em deflação em agosto. Agora já está certo deflação em agosto também. Já fechamos agosto, né? O número real ainda não saiu. Deve sair nos próximos dias. Mas certamente teremos deflação em agosto também. E agora já tem gente falando em deflação em setembro. Deflação em setembro também seria excelente. Três meses de deflação. Nunca existiu isso no Brasil. Dois meses já não existiu. Já teve deflação no passado, tá? Mas, tipicamente, era um meizinho só de deflação e pronto. Enfim, mais boa notícia. Por que deflação é boa notícia aqui? Porque, evidentemente, a gente vem de um ciclo inflacionário no início de 2021. Devido àquela impressão toda de moeda que foi feita durante a pandemia. Então, não tem como evitar. Houve um aumento grande aí de moeda em circulação. Houve o aumento dos preços. Não tem como evitar. Então, com mais essa deflação, a gente joga a expectativa de inflação no Brasil mais para baixo ainda. Ou seja, realmente algo positivo, no final das contas, isso daqui. Quem diria que um dia a gente veria esse tipo de coisa, né? E sem plano econômico maluco. Só cortou ICMS. Cortar ICMS já foi mais do que suficiente para isso. Não é só isso, não. Tem a vantagem também que o petróleo lá fora está caindo de valor. Aqui, a Petrobras vai fazer mais uma redução no preço do combustível. É, mais uma. Isso aqui foi anunciado hoje, tá, gente? É mais uma. Anunciamos outro dia, a gente falou que teve mais uma redução. Outro dia mesmo. Aí, se você olhar aqui a questão dos aumentos e reduções, né? Aqui, foram quatro reduções já no preço dos combustíveis. Desde a saída daquele último presidente da Petrobras. Para quem não lembra, teve um aumento grande lá no início de março. Aí, ele deu um aumento antes de sair no final lá. Então, foram os dois grandes aumentos. Porque, de fato, se você olhar o preço do petróleo aqui, houve um aumento significativo aqui em junho, julho, coisa e tal. Chegou a 120 o petróleo lá, com preocupações sobre a guerra na Ucrânia. E outras preocupações. Mas, desde então, e realmente, o pessoal está fazendo isso de forma adequada. Porque você vê que, desde aqui de maio, junho, o petróleo começou a cair, cair, cair. Ou seja, tem que acompanhar também o petróleo quando cai, né? Esse negócio de só... Ah, não vamos acompanhar o preço internacional. Quando sobe o petróleo lá fora, a gente aumenta a gasolina aqui. Mas aí, quando cai o petróleo lá fora, não cai a gasolina aqui? Que história é essa, né? Então, fizeram o correto. De fato, está tendo aqui, teve várias quedas. Mas, ontem, teve mais uma queda. Está prevista aqui, dia 2 do 9. Ou seja, está prevista para amanhã. Isso aqui, a Petrobras comunicou que vai haver essa queda amanhã. E é uma queda até maior do que as outras, né? Vai cair 25 centavos a gasolina. Dá uma olhada aí no posto de gasolina. Aqui no Rio, já tem posto abaixo de 5 reais a gasolina. Tem que procurar um pouco, né? Qualquer posto, não. Mas, com isso daqui, tirando mais 25 centavos, é capaz de ficar bem mais palatável a gasolina. Por aí, realmente, eu não fiz a conta aqui não, tá? Mas, muito provavelmente, isso daqui já voltou, já jogou a gasolina para trás desses três aumentos que houve aí no passado, né? No passado recente, aqui em 2022. Ou seja, porque isso reflete também o preço do barril de petróleo também. Isso aqui já é, a gente já está falando de preços de barril de petróleo do início do ano de 2022, antes da guerra. A guerra pegou o petróleo aqui em 96, jogou lá para centibral e agora já voltou ao valor lá do início do ano. Ou seja, provavelmente, essa conta aqui está fechando. O que teve de aumento, teve de diminuição também. Boa notícia isso daí no final das contas, porque isso acaba ajudando a economia como um todo, né? Petróleo, gasolina, acaba sendo um insumo para todo mundo. O Sashida, que é o ministro das Minas e Energia, ele está colocando aqui que a gente vai ter crescimento chinês com inflação alemã, né? Agora, também, tem que ser verdade dizendo que a inflação da Alemanha realmente está num período atípico, né? A gente sabe dos problemas lá na Europa. A Europa está precisando fazer um sacrifício muito válido para garantir a liberdade da Ucrânia. Chega a ser vergonhoso, a gente também não está apoiando nisso aqui no Brasil. Então, a Europa está num fator excepcional. E a China também está com problema dos lockdowns, que não acabam nunca lá na China. A China está caindo o PIB dela neste trimestre. Não estamos falando do ano todo. Está no ano todo. A China ainda está prevendo crescimento positivo por lá. Mas, neste trimestre, a China está com crescimento negativo. Então, estamos melhores do que a China no crescimento e com a inflação abaixo da inflação alemã. Olha, por mais que tenha coisas especiais aí nesses números, não deixa de ser uma coisa impressionante, no final das contas. A inflação no Brasil, de novo, ainda está alta. A gente sabe que está alta. Ninguém está tampando o sol com a pineira. Mas, o fato é que a coisa tem mostrado sinais de recuperação muito positivas. Nesse gráfico aqui que o pessoal mostrou, o Brasil está na frente, mas isso daqui é o primeiro semestre anualizado. Ou seja, imaginando que o Brasil mantenha no segundo semestre o mesmo patamar de crescimento que teve no primeiro semestre, a gente teria este crescimento aqui. É lógico, a gente não tem garantia disso. Vai depender muito, inclusive, das eleições. A gente vê como é que isso é um fator que é sensível. Por quê? Olha lá no Chile. O Chile elegeu o governo de esquerda. O pessoal está correndo fora de lá. Não tem o que fazer. Cria-se uma insegurança enorme no mercado. E aqui no Brasil também, eu acho muito pouco provável a chance do Lula ganhar as eleições. Acho que o Bolsonaro leva com facilidade. Mas, certeza, certeza, a gente só vai ter depois que acabar a eleição. Não é mesmo? Então, existe o risco desse crescimento aqui realmente ficar a desejar. Além do que, mesmo as previsões do pessoal são abaixo disso daqui. A previsão está na faixa de 2,6 para o ano como um todo. A tendência aqui do pessoal é que comece a desacelerar a economia no segundo semestre. Em parte, devido justamente ao resto do mundo. O resto do mundo está mais devagar que o Brasil. E o Brasil não existe fora do mundo. Acaba puxando um pouco esse crescimento para lá também. Bom, mas não foram só boas notícias em termos de PIB. Também o desemprego recuou para 9,1%. Em julho, um patamar muito bom. Um patamar de abaixo de 10 milhões de desempregados. Aqui ele colocou aqui, o número de desempregados cai abaixo de 10 milhões pela primeira vez desde 2016. Ou seja, o número de desempregados é muito pequeno no Brasil neste momento. E isso, de fato, bate com o que a gente tem ouvido as pessoas comentarem. Muita gente com dificuldade de contratar pessoas procurando atrás, correndo atrás para contratar gente e não encontrando. Então, é algo realmente impressionante. E outra coisa positiva, que até aqui o pessoal falava que não, que o desemprego está caindo, mas o salário está caindo também. O brasileiro está conseguindo emprego, mas com um salário mais baixo. E, bom, parece que agora não. Isso mudou. O salário médio das contratações aumentou. Veja, eu tenho um receio muito grande com esse negócio de desemprego, porque na prática eles se referem quase que só como CLT isso daí. E é uma coisa que, na verdade, não quer dizer nada hoje em dia. A maior parte das pessoas hoje em dia já trabalha pela PJ. O negócio de CLT realmente é coisa do passado. Mas, enfim, de qualquer forma, o salário subiu aqui, cresceu em dois anos. Por que dois anos? Evidentemente porque a pandemia derrubou todo mundo. Não tem como evitar esse tipo de coisa. A pandemia foi uma tragédia completa. E eu não sei nem se é a pandemia mesmo, mas certamente as medidas de governadores e prefeitos para tentar conter a pandemia, isso realmente foi uma pedrada. Muito pior do que a pandemia em si. Enfim, mais uma boa notícia aqui, o crescimento do valor médio do salário no Brasil. E agora temos, mas infelizmente, temos algumas notícias ruins. Então, por exemplo, aqui o Brasil arrecadou mais do que gastou em julho, o que significa que roubou mais gente do que deveria. Podia ter roubado menos gente, podia ter deixado mais dinheiro na mão das pessoas. Esse negócio de arrecadar demais é ruim. Imposto é roubo. Isso não é uma coisa positiva. Mas, de qualquer forma, tem gente que considera que ter superávit é um negócio legal. Foi o melhor resultado em 11 anos, ou seja, há muito tempo que o Brasil não conseguia manter uma arrecadação positiva. E lembra, de novo, é sempre importante botar isso em contexto. Isso a gente está falando depois de uma pandemia. A economia no mundo inteiro está destroçada. O fato do Brasil estar bem, mesmo nessa situação, quer dizer que, de fato, o Paulo Guedes conseguiu um milagre aqui no Brasil. E, com isso, a dívida pública caiu pelo nono mês seguido, 77% do PIB. Também é um valor alto, esse valor da dívida pública brasileira, mas, se você comparar com o resto da América Latina aqui, isso aqui é fichinha. O Brasil está muito bem economicamente se comparar com os outros países, o que não é segredo para ninguém. Não é por outro motivo que está todo mundo, a esquerdalha latino-americana, está todo mundo torcendo para o Lula ganhar, porque o pessoal quer pegar esse dinheirinho que está sobrando aqui, que está um pouquinho melhor o Brasil, a economia para ajudar as economias destruídas pelo socialismo deles. Infelizmente, eu não tenho dúvida nenhuma que, se Lula ganhar, ele vai dar um jeito de fazer isso. Eu não acho que ele vai ganhar, não. Ainda mais com esse tipo de notícia, porque a verdade é essa, o que eu falei, o que importa é a economia, no final das contas. A economia estando boa, excelente. Eu acho que, ano que vem, a gente vai ter uma recessão de qualquer forma, uma recessão originada lá fora. Eu já falei para vocês, existe uma bolha grande de dinheiro que foi gerado nessa pandemia, isso vai estourar uma agora, e o meu palpite é início do ano que vem. Mas, de qualquer forma, até aqui a gente está indo bem, isso é uma boa notícia. Pode ser até que o fato do Brasil ter descolado do resto do mundo agora faça com que ele atravesse 2023 muito melhor do que o resto do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.